Sabe o que o governo Bolsonaro está fazendo agora? Hoje à noite, a diretoria da Petrobras está mandando para amanhã o Conselho de Administração aprovar, correndo, com recomendação, inclusive, quanto a isso, a venda da refinaria da Bahia. O comprador anunciado é um fundo de um país árabe, mas que não opera refinarias diretamente. O Estadão acabou de dar, depois do fechamento do mercado, no broadcast, uma nota confirmando que a diretoria mandou para o Conselho de Administração tomar essa decisão um memorando dizendo, reconhecendo que a refinaria está sendo vendida abaixo do preço normal de uma refinaria semelhante. Culpa com isso a pandemia. Isso é a inversão da lógica, porque, obviamente, essa diretoria poderia aguardar para vender no momento certo. O argumento pela pressa de aprovar isso correndo é agora de que, se não, os preços internacionais, que são os que estão sendo defendidos pelo governo Bolsonaro, serão aplicados e o custo do combustível não vai cair. Não dá nem para entender a lógica disso. Se eles defendem preço internacional, se esse preço internacional está sendo cumprido pela Petrobras, obrigada a tal pelo governo, que mágica vai ser essa que, ao vender uma refinaria da Bahia, o comprador vai aplicar um preço menor do que o preço internacional. E é óbvio que a diretoria da Petrobras precisa ser investigada imediatamente, porque uma diretoria que está saindo, uma presidência que já foi substituída, já foi indicada o substituto, fazer um movimento desse, na calada da noite, no final da sua gestão, para vender um patrimônio deste tamanho, dessa importância, por preço confessadamente abaixo do preço de mercado, nós estamos oficiando imediatamente cada um dos conselheiros da Petrobras, inclusive esses também estão saindo, e acham que vão, imagina, sair e não se responsabilizar mais pelo que assinaram, e também estamos oficiando ao CAD, além de estarmos atuando junto ao TCU, reforçando para que investiguem esse processo. TCU, FU, 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 FU A CIDADE NO BRASIL